Quando eu fui chamada para fazer esse vídeo, eu me lembrei do vídeo dos 30 anos do banco. E tinham lá várias mulheres e aquilo foi uma inspiração. As pessoas contando a história do banco e pensando, poxa, um dia eu também quero chegar lá. Sou economista, estrategista aqui do banco. Bom, eu nasci em São Paulo. Eu sou a filha mais nova de três irmãs, então uma família de mulheres. Pô, acho que desde pequena eu sempre fui muito focada, sempre fui muito boa aluna. No último ano da faculdade, eu fiz um estágio num banco, numa tesouraria, atuando como economista. E eu achei aquilo muito legal. Fui estudar em Londres, consegui uma bolsa, voltei em agosto de 2008. E eu tinha um período para escrever a minha tese. E aí, no primeiro de dezembro de 2008, eu comecei a trabalhar no BTG. E o meu papel sempre foi esse papel de me dedicar ao máximo para conseguir enxergar o cenário antes do mercado. Eu acho que a melhor forma que eu tenho de contribuir para os clientes é, obviamente, acertando o cenário, sabendo realmente para onde vai a taxa de juros, a inflação, etc. Mas também avaliar os riscos e passar isso para eles e passar de uma maneira também muito clara. Bom, e as pessoas podem perguntar como é que a gente faz para conciliar, se a gente passa a maior parte do tempo aqui, com a vida pessoal. Eu acho que é alguma coisa que acontece depois naturalmente. Eu tenho dois filhos, dois meninos, e eu acho que um ponto também que me ajudou, eu acho que daí é muito pessoal de cada um, primeiro ver em outras pessoas. Outras pessoas vieram antes de mim, tiveram filhos aqui antes de mim, e me mostraram que era super natural. E que, no fundo, se a gente olhar na nossa carreira, aquele período que a gente estava grávida, que a gente tirou uma licença da maternidade, ele é muito pequeno perante realmente o que a gente faz, o que a gente tem de contribuição aqui no banco. E hoje em dia eu penso, poxa, eu queria ser só a mãe Stephanie? Eu queria ser só a pessoa que trabalha no BTG Pactual? Não, assim, é um pouco de equilíbrio, eu sou as duas coisas. Para mim é um privilégio poder trabalhar aqui e ainda mais poder contar um pouco da minha história e a história do banco.